Mas por que se mudou pra cá quando era mais novo? Por amor. Tchau, tchau, mãe! Encontramos. Patrick, me ajuda! Patrick! Mamãe! Antes de conhecer sua mãe, eu tinha outra vida. Era uma outra pessoa. Não era uma pessoa boa. Ele... não é um homem que se esconde. Não posso fazer isso sozinho. Preciso de você. Essa é uma lição que eu não queria ter que te ensinar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau! Fidex, Gerta! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL